Fábio, o que esperar de uma disputa que une, nas palavras do jornalista Josias de Souza, dois candidatos precários? Eu acho que é um drama na Argentina, é um drama com fundo musical de tango, porque se você olhar, quer dizer, o Milley, aliás, o Milley é um desconhecido do ponto de vista de política e está com posições extremamente arriscadas, eu diria, inclusive algumas delas eu acho que não são operacionais. E o Massa representa continuidade na Argentina, inclusive foi ministro das Finanças, responsável por essa inflação. Então, eu até acho que o Brasil vive o mesmo problema, eu acho que a gente não tem conseguido criar alternativas, quer dizer, e que surgem gente, eu diria, quase que aventureiros, como nós tivemos no Brasil, e do outro lado uma continuidade que também atende mais, na minha opinião, a demanda da sociedade. Agora, Sakamoto, a previsão de todos os institutos é de um resultado apertado, seja quem for o vencedor. Isso pode trazer uma ameaça de instabilidade política no dia seguinte? Pode, até porque, agora ele está negando, eles estão negando, porque o Milley nessa reta final, ele tentou negar algumas posições mais radicais, extremistas que ele adotou ao longo da campanha, ou mesmo no final da campanha, para tentar conseguir o voto do pessoal mais ao centro, o pessoal mais moderado. É porque é o seguinte, o próprio Milley falou, não, foi fraudado o primeiro turno, e a gente já ouviu isso, não ouviu? Aqui, né? Aqui no Brasil, o candidato derrotado na última eleição falou isso, não, houve fraude sem prova nenhuma, o Milley falou que houve fraude sem prova nenhuma. Então, você imagina que se por um acaso o Milley perde a eleição, tá pau a pau, qualquer um dos dois pode ganhar, os seguidores do Massa vão para a rua, que o peronismo é forte, vou tentar um corpo a corpo no domingo. Agora, imagina se o Milley perde e ele tenta apostar nesse discurso e perde por uma margem, quem perder vai perder por uma margem curta, e ele aposta nesse discurso de que foi fraudulento. Num país que está extremamente polarizado, como a Argentina, a gente pode, inclusive, ter cenas como um 8 de janeiro que a gente teve no Brasil. Um país que tem tradição de protesto, né, inclusive.